No começo que nós chegamos para cá, a castanha não era o nosso foco. Nosso foco era capim e pecuária. Aí nós começamos a plantar o cupuaçu, aí nós fomos destruir na floresta e não tinha pouca castanha. Nós interessamos em plantar mais castanha. Até que chegamos a um ponto que nós temos muitas aves já produtivas, com 28 anos, 27 anos. A mais recente tem seis meses. Então nós estamos com uma produtividade já boa de castanha. E no futuro vai ser a fonte quase principal. A castanha do Pará é muito boa. Ela é uma árvore que sempre subsaia das outras. E ela não impede a produtividade do cupuaçu, de outras fruteiras mais baixas debaixo dela. A castanha é imponente. Então ela ultrapassa a 50 metros, 40 metros das outras árvores. Então ela não impede a produtividade das outras árvores. E ela produz muito bem junto com as outras árvores. Ela vai ser um grande futuro na nossa vida. Não só a minha vida, a da minha família. E eu espero que no futuro eles vão dar continuidade nesse trabalho. A produção de muda da castanha nós trabalhamos colocar a amêndola de moio durante quatro dias. Se não quatro dias nós colocamos no pó de serragem, é umedecido. Aí pode passar oito, dez dias. Todo dia você tira a castanha e faz o trabalho de abrir a amêndola dela. Aí você abre a amêndola, tira com jeitinho, aí ele implanta na sementeira. Você passa o funicida naquele baguinho, porque ele é muito sensível e todo o bicho atrai ele. Aí o que acontece? Com 45 dias a maioria está germinando, pré-germinando. Saiu dali da incubadorazinha da areia, ou seja, ela erra para a sacolinha, igual nós estamos vendo do outro lado aí. Aí daí para diante ela é muito resistente à seca. Você vai plantar a castanha e ela aguentar seis meses, aí pronto. Pode vir seca, porque ela não morre mais. Ela é tolerante à seca, à castanha nossa. Então é muito importante o nosso central para nós. Foi importante e vai ser na nossa região, porque muita gente se espelhou na gente aqui. Não sabia o que nós fazíamos. Aí com os dias de campo, muita gente ficou... Até hoje tem muita gente pedindo muda, semente. E nós estamos arrumando, porque nós não queremos só para nós. É importante, os dias de campo foram muito importantes para nós. Eu me sinto feliz, porque eu encontro gente por aí que eu nunca tinha visto. E ele me pergunta, Tião, como é que está isso e isso? Eu respondo para ele, está bom, muito bom. Se precisar de muda, eu tenho lá em casa, se precisar de semente eu tenho. Então a gente está levando uma vida boa. Através dessas reuniões que o BID aproveitou para nós aqui, os dias de campo. Foi muito bom para nós.